A CIDADE NO BRASIL 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 Fizemos uma greve de silêncio Ah, que coisa feia E vencemos o grande chefe Iopee! Isso é bom, porque senão não estaria aqui, né? Ana, vamos brincar Eu acho bom Temos umas máscaras São assustadoras Feito monstros Não, não, não vão ficar gritando nem assustando as pessoas O que que é isso, garoto? O que que é isso? Mas Ana, Ana, eu continuo não gostando de esporte E meu pai quer que eu continue treinando futebol Eu sei Mas você sabe que eu quero fazer aula de hip hop Ana, podemos conversar, por favor? Sim, agora mesmo, minha querida Mas é que antes eu preciso que você me ensine a me maquiar, Ana Ah, minha filha, eu posso te ajudar a fazer exatamente tudo Mas com uns produtos especiais Porque você é pequenininha, garota Mas antes preciso entender E prestar muita atenção Haverá ordem Minha filha, aqui Disciplina E respeito Ah, peguei vocês! Quero todo mundo lavando as mãos E tirando os uniformes E depois fazer os deveres Mas almoçar primeiro Vamos andando, andando Ela ficou do meu lado Eu não disse pro meu pai a verdade pela luz Por que pela luz? O que aconteceu com ela? Quando você foi embora Pela primeira vez em um ano Ela falou Sério? Ela abriu a matraca? Já escutaram a voz dela? Ai, que lindo! Olha, o fato é que eu só aceitei que você voltasse pelos meus irmãos, tá? Não vai pensar que é por outra coisa Eu continuo pensando que você é muito malvada porque está mentindo pro meu pai Lindinha, também não pense que eu gosto da ideia de ficar mentindo e fazendo essas coisas Mas é que... Fanny Não tenho escolha Olha Eu queria te explicar naquele dia, mas é que a minha casa incendiou Ficou destruída Não tenho nada Perdi tudo Você não faz ideia de quantas coisas que eu tenho que fazer Eu preciso dessa grana Tem que continuar dançando naquela boate? Precisei assinar um contrato com o dono do lugar Por isso não posso sair da Chicago, Fanny Além do mais, também não é o tipo de show que você está imaginando, minha filha É tão diferente, é como... Bom, você teria que assistir, mas também você não pode, né? Então... Sabe, quando eu era criança Eu sonhava em ser uma bailarina Obviamente, nunca imaginei que ficaria ali, forçada Mas é que no final Tem um espaço pra... Deixa eu ver se eu consigo te explicar Pra tirar o que a gente tem aqui dentro, sabe, Fanny? É um momento só pra mim, só meu Mesmo que haja um monte de gente em volta Eu tô apenas ali comigo Eu tô... Me sentindo É como uma chance de me sentir viva E eu sinto que até perdoa a vida por todas as coisas que ela me causou Eu... Fico lá em cima E sinto que eu sou a dona do mundo Ai, é que você não vai entender, Fanny Dançar pra mim é maravilhoso Mas agora... Eu sei que preciso de outras coisas pra me sentir realizada E aqui, Fanny, com vocês... Eu encontrei e sou muito agradecida Amo muito vocês, Fanny, amo muito, de verdade E, obviamente, você não sabe o que é viver com carência O que é viver sozinha Mas é que... Eu sou pobre, Fanny Eu preciso desse trabalho, você não faz nem ideia E eu sinto que todos... Todos temos a chance de ter uma segunda oportunidade, não é? Não é isso? Anda... É em inglês Diz aí, cruzando as fronteiras Tá... A professora me disse que... Me fez repetir o dever em inglês É em inglês? É burro... Burro é você, não... Ai, parem com isso, parem com isso Não fiquem zombando um do outro, tá? Me ajuda com dever, Ana? Eu? E pra quando é? Pra quinta Ah, quinta-feira Bom, pois então, tá... Amanhã a gente faz Já terminaram? Bom, então tá Vocês precisam ir dormindo, anda logo Andando Vamos pensar o que vamos fazer com esse tal do dever de inglês Bruno, e agora? Me socorre Eu não preciso falar inglês Tá, mas antes... Eu não preciso falar inglês, não me ajuda Tá, mas antes... Ao ataque! Ah, não! Puxa! Gente, pare com isso! Mas eu vou pegar vocês Eu vou matar vocês Olha só, Bruno Ai, Bruno, olha só essa tinta Sai! Olha o que eles fizeram comigo, ainda caiu no meu olho Me dá aqui Ah, Ana E... Evidentemente você não fala nada de... de inglês Ah, meu querido Ah, Ficorse What is your name? Take your easy? How are you? O que mais? Ah, quer dizer... Eu sei algumas frases, mas... Não, não, não... Não sei muito bem O que é que eu vou fazer É um dever! Bom, ah, na... Na verdade, ah, na... Não, não sei O... O seu Fernando te contratou Pra... pra... Pra ajudar na... Na educação dos filhos, não é? É, eu já sei Não fica jogando na minha cara que eu já sei E pra completar ainda falta conquistar a Fanny Ai, o que é que eu vou vestir? Ai, o que eu vou vestir? Entra! Ah, não Ah! Menina! Vai fazer um brechô? Ai, me vende essa daí Que é tão bonitinha Vou ter aquela custa Não, não, não... Ana, eu não sei o que eu vou usar Ah... Então é pra ir a uma festa? É, e deve ser bem importante, né? E vai acompanhada e tudo, é? Como você sabe? Bom, como é que eu posso te explicar? É que eu tenho detector a laser, minha querida Tá, sei O Gustavo é o cara que eu gosto E ele vai na festa Gustavo? Garota! Que? Eu tenho acesso a uma roupinha, assim, tipo... Tipo, bem legal, é bem... Bem legal? É, a gente só tem que fazer uns ajustes Porque, assim, você tá meio macrela, né? Eu acho Mas eu sou muito boa na costura, então não se preocupe, querida Vem cá, e como ela é? É da fábrica que faz pros meus shows minhas coisas Mas eu não vou te emprestar minha roupa, não, tá? Mas você vai ver que linda você vai ficar Menina, você vai arrebentar Mas eu acho que o meu pai vai me matar Porque não deixou me arrumar muito Ainda mais se for curta, sério Não, peraí, ele não deixa você se arrumar muito Não Mas ele deixa eu usar essa saia curta Ah, isso aqui eu até uso, mas é que... Olha só, não se preocupe, você relaxa Que eu vou ver como faço pra achar uma coisa que deixe o Gustavo Com os olhos virados, queridinha, eu garanto É sério? Ana, que bom Você vale mil Ai, maneiro Amigas? Maneiro Amigas Linda Ai, foi me Déjame roubar tu coração As们 Olha só Com os olhos virados, eu e ville